Amigos do Portal JC24 Horas, bom dia! Manhã do dia 4 de janeiro, nós estamos ao vivo no gabinete do prefeito de Floriano Guerra Rodrigues para que a gente possa fazer uma avaliação das ações por ele desenvolvidas pelo município durante 2017 e principalmente as perspectivas para 2018. A gente sabe das dificuldades que o Brasil enfrenta, o Brasil e o mundo. Floriano não estaria fora desse contexto. Então vamos saber, fazer uma avaliação do ano passado e como serão superados os percalços de 2018. Bom dia, prefeito! Estamos ao vivo no Portal JC. Que avaliação o senhor faz de 2017 no que tange a administração de Floriano? Bom dia! Bom dia a todos os internautas do JC24 Horas. Dizendo a alegria de estar aqui com vocês, nessa oportunidade, para fazer uma avaliação do ano de 2017. A nossa conclusão final, que foi um ano excelente para a nossa gestão. Mas por que excelente? Pelas dificuldades que nós encontramos e pela capacidade que tivemos de organizar o nosso município em 2017. Encontramos dívidas, desorganização da máquina, uma cidade com nome sujo, sem a capacidade de receber investimentos, uma obra importante do esgotamento sanitário parada e tantas outras ações que nós conseguimos organizar e realizar o retomada de obras importantes em 2017. Começar pela questão de pagamento do servidor. Cumprimos todo ano com as nossas obrigações em relação ao servidor, pagando o décimo terceiro. Além de também conseguir pagar em uma folha de dezembro, que encontramos em atraso. Em pouco tempo, concretizamos isso logo no início do exercício. Encontramos uma dívida de quase 15 milhões de previdência. Conseguimos firmar o parcelamento, manter os nossos encargos em dias, cumprir todos os parcelamentos e contribuiu naturalmente para limpar o nome do município, ou seja, tirar o nosso município do Serasa para receber os investimentos. E aí começamos a fazer as articulações junto ao governo do estado, principalmente junto ao governo federal, para investimentos em nosso município. Qual foi a prioridade? Retomada da obra de esgotamento sanitário. Foi uma obra que passou quatro anos parada e nós fomos a Brasília, dialogando com o nosso Senado do Ciro, trabalhando junto ao Acordevasco, ao Ministério da Integração, para a retomada desta obra. E ali, no meio de julho, nós conseguimos fazer isso. E estamos, e encerramos o ano de 2017, além da retomada, com os recursos empenhados, na ordem de mais de 20 milhões de reais, onde pouco mais de 7 milhões já está em conta, já está disponível. E a ação principal agora, neste momento, é a construção da lagoa de tratamento, na estação de tratamento e desgotamento sanitário, onde nós vamos poder colocar em funcionamento essa primeira etapa que nós já havíamos colocado nas redes. E aí nós vamos já, em pouco tempo, colocar em funcionamento essa etapa. Manter um calendário de atividades importantes no nosso município, desde o Carnaval, apoio à Paixão de Cristo, Feira Agropecuária, Aniversário da Cidade, Réveillon, manter os serviços essenciais funcionando. E aí, começar da educação. Não foi fácil fazer educação no município de Floriano, em 2017. Imagine você, o município, receber do FUNDED 1.700.000, em média, por mês, e ter uma folha de R$ 2.200.000, receber R$ 11.000.000 por mês de transferência do governo federal para o transporte escolar e ter um investimento de R$ 259.000 por mês. Merenda escolar, R$ 60.000.000 e ter que investir R$ 160.000 por mês. É tirado o recurso próprio, é tirado de outros investimentos para colocar na educação, porque educação é prioridade. E aí, nós não poderíamos deixar o aluno fora... E nós não poderíamos deixar o aluno fora... A internet agora vai nos ajudar. Deixar os alunos fora da sala de aula, sem a merenda. Então, nós tivemos que realmente ter esse cuidado, ter essa visão de prioridade de governo com a educação. Mas, mesmo com todas as dificuldades, não deixar de ter lá os homens fazendo a capina, cuidar da iluminação pública, do tapa-buraco, cuidar da nossa saúde. Tivemos dificuldades, geradas até mesmo pela burocracia, pela irresponsabilidade também de algumas empresas que vieram participar de uma licitação, que para ganhar colocaram o preço lá embaixo e depois a dificuldade de fornecer esse medicamento, prejudicando a população de Floriano. Mas superamos todas essas dificuldades. Cumprimos todo o nosso calendário. Cumprimos todas as nossas obrigações. E seria impossível, já no primeiro ano, de ter grandes investimentos. Mas, mesmo assim, tivemos escolas reformadas, ampliadas, pontes construídas, academia de saúde. Tantas outras ações que nós realizamos, como estrada do Bucambo, outras estradas na zona rural, estrada do Amolar, que está em andamento. Fizemos um grande trabalho de cuidar da cidade, das pessoas, com todas as dificuldades, com uma crise existente em todo o nosso país. Não é um problema só de Floriano e, mais do que isso, a nossa capacidade de integrar com o governo federal, através dos nossos representantes, principalmente através do senador Ciro. Quando eu falava aqui dos recursos do esgotamento, que já temos aqui 7 milhões disponíveis para dar andamento na obra, que só para a saúde nós temos em conta em torno de 8 milhões de reais para fazer os investimentos. Já começamos pela reforma de todas as unidades básicas de saúde. Recursos garantidos na saúde, aí vem a reforma de todas as unidades básicas, construção de um CAPS AD3, que nós estamos com recursos garantidos, investimento de 500 mil na reforma, ampliação e equipamentos do CEL. Então nós estamos aí com recursos para fazer grandes investimentos no nosso município. E vamos estar ainda recebendo já o ministro da cidade, o Alexandre Baldi, na companhia do senador Ciro, nesta sexta-feira, para garantir mais investimentos, além do programa Avançar Cidade. São 15 milhões que serão disponibilizados para o município. Estamos trabalhando agora na fase de definir os projetos, cadastrar junto à Caixa Econômica, na expectativa de, até o meio do ano, estarmos assinando o contrato e, a partir do segundo semestre, poder contar com essa disponibilidade financeira para fazer investimentos no nosso município. Mas trabalhamos junto ao governo do estado, ele tem um compromisso com Floriano, de 15 quilômetros de asfalto urgente. Outras ações, como a reforma do mercado central, a revitalização da Rua São Pedro, são ações que nós já estamos planejando, garantindo os recursos para fazer esses investimentos importantes no nosso município. Então é o resultado, desde o primeiro ano de gestão, da capacidade da equipe de integração, de viabilizar as ações importantes e a integração com o estado e o governo federal para garantir esses investimentos para o povo de Floriano. Falando da obra... Falando do... Falando do... Falando do...